E aí, você sabe qual a diferença entre um curso de barra de axe e o curso O Fundamento? Se você não sabe realmente qual é a diferença desses cursos e gostaria de saber muito mais sobre um curso de barra de axe e um curso Fundamento, então eu te convido a assistir todo esse vídeo que eu tenho certeza que vai contribuir com você e vai te trazer muita mais clareza. Para você que está aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo e para você que está aqui sempre, seja muito mais bem-vindo ainda. Meu nome é Juanita Gimenez e eu sou facilitadora de consciência e também facilitadora certificada por Axis Cons e esse é mais um episódio do Podcast da Rua que acontece toda quinta-feira às 5 da tarde, então se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever para que toda vez que a gente colocar algum vídeo novo, você possa ser notificado. Bom, bora lá! O que é realmente a diferença entre um curso de barra de axe e um Fundamento? Essa é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem, principalmente pessoas que já fizeram um curso de barra de axe e não entendem o porquê que elas deveriam fazer um Fundamento. E eu não estou aqui para convencer você a nada, eu só estou trazendo aqui para você clarezas do que são esses cursos e quais os tipos de contribuição que eles podem ser na sua vida ou nas áreas da sua vida também. Bom, sempre quando você começa a acessar mais expansão de consciência, é muito comum você querer buscar mais, querer acessar mais. E dentro de Axis Cons, que é a ferramenta, o conjunto de ferramentas verbais e corporais no qual hoje eu sou uma das facilitadoras, nós temos muitos e muitos cursos. Porém, o curso de barra de axe é o primeiro curso que a pessoa faz. E através do curso de barra de axe é onde você começa a cumprir o primeiro pré-requisito para que você possa ir avançando. Não tem como você fazer um outro curso que a gente chama de avançado, como curso Fundamento, sem você passar primeiramente pelo curso de barra de axe. O curso de barra de axe é um curso de um dia apenas, onde você vai receber um manual e nesse curso você vai acessar, além da técnica em si de aplicação das barras de axe e a auto-aplicação, você acessa o que a gente chama de ferramentas básicas. Mas elas não são tão básicas assim. As ferramentas dentro de um curso de barra de axe são as ferramentas que eu particularmente utilizo na minha vida todos os dias. E muito mais do que as pessoas acreditam que um curso de barra de axe é, ele não é simplesmente só para quem trabalha com isso, ou para quem é terapeuta, ou para quem está escolhendo ser um praticante de barras, ou principalmente para quem aí está querendo saber como que funcionam as barras de axe. O curso de barra de axe, ele te dá muito mais do que isso. Dentro do curso você vai aprender ferramentas para lidar com tudo e com todos. Para você ter uma ideia, dentro do curso você aprende a lidar com ferramentas para pessoas difíceis, com insônia. Você também pode utilizar as ferramentas que a gente chama de leve e pesado, onde através disso você vai realmente aprender a fazer escolhas que vão ser verdadeiras e contribuição na sua vida. Além disso, você vai começar também a entender que muito do que você passa na sua vida não é seu. E você acessa uma ferramenta mágica ali para que você possa liberar de você muitas coisas que não são suas e que estão empacando a sua vida, simplesmente colocando você nesse espaço aí de bloqueio. Além disso, uma magnitude que tem dentro desse curso de barra de axe é que quando você está no curso, você além de aplicar duas vezes uma sessão de barras, você também recebe duas vezes uma sessão de barras. E a intensidade do curso é muito diferente de uma sessão, porque ali além de você aprender todas as ferramentas, você vai sair com o manual, onde também tem um outro processo ali que vai contribuir para que você possa também modificar muitas coisas na sua vida. O mais interessante do curso de barras é como as pessoas chegam e como elas vão embora. A adrenalina nos corpos, a alegria, a energia, a combustão que ela sai no curso realmente é incrível e é muito intenso. A partir de um curso de barras, a pessoa já pode se tornar o que a gente chama de praticante de barras de axe. Ou seja, ela pode se tornar um praticante em mais de 180 países onde o axe possui parcerias, né? Para que você possa aplicar em pessoas. Então, você pode oferecer sessões. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, as sessões de barras, elas podem ser feitas e cobradas. Sim, você pode se tornar um praticante só com uma classe de um dia e cobrar pelas suas sessões. Então, você aí já vai ter também uma nova fonte de renda. Já que nós estamos falando de negócios, isso também pode ser um negócio para você. Pode ser uma nova fonte de renda com aquilo que você já trabalha. Então, se você já tem um trabalho, ou se você tem alguma outra técnica, ou alguma outra coisa na sua vida, o curso de barras também te dá essa oportunidade de você também utilizar isso como um negócio na sua vida também. Só que o mais interessante é a contribuição que nós somos na vida das pessoas quando elas recebem uma sessão. Uma sessão de barras de axe pode mudar a vida da pessoa de uma magnitude que você não tem ideia. Quando eu ainda atendia com muitas sessões de barras, eu tive várias e várias pessoas que transformaram a vida através de uma sessão de barras. E agora, trazendo para você, o curso de barras eu já entendi, mas e agora o curso ou fundamento? O que é esse curso ou fundamento? O curso ou fundamento é diferente do curso de barras, porque ele tem uma intensidade maior. Você só faz o fundamento se você tiver um curso de barras. Você tem que preparar o seu corpo, preparar também toda a sua consciência, preparar o seu ser, para que você já libere algumas coisas que estão bloqueando você, que estão te limitando, para que você possa estar mais preparado energeticamente, fisicamente, mentalmente, para que você possa acessar o que a gente chama de curso fundamento. O curso fundamento é um curso avançado de três dias e meio, onde nesse curso você vai acessar, mais ou menos, só para você ter ideia, mais de praticamente 60 ferramentas. São ferramentas que você vai lidar com tudo na sua vida. E o mais interessante é que para quem utiliza as barras de axe como negócio, por exemplo, quando você faz um fundamento, aquilo muda, porque você vai ter processos corporais agora, para que você possa utilizar com seus clientes. Você também vai poder utilizar algoritmos, você vai poder facilitar entidades. Então, isso faz com que você agregue a sua sessão de barras. Eu sempre falo com os meus alunos que, olha só, se você veio para um fundamento, não esqueça de dobrar o valor da sua sessão, porque agora você tem muito mais ferramentas e muito mais conhecimento e muito mais consciência também de como você pode ter uma sessão ali de barras, tá? Além disso, no curso Fundamento, você vai acessar muitas coisas, muitas ferramentas sobre relacionamento, sobre corpo, sobre os algoritmos que você pode utilizar para tudo, sobre entidades e, além disso, a gente trabalha com muitas questões de sexualidade, de cura e também muitas e muitas outras coisas, como fluxo de energia, a gente também trabalha sobre gaslight, que é uma forma de abuso, e muitas outras áreas, né, que estão relacionadas a coisas que estão limitando a sua vida hoje. Independente se você faz do axis, né, ou das barras, um negócio ou não, o fundamento é para todos, para todos aqueles que escolhem mais. Se você escolhe mais para os seus negócios, se você escolhe mais para o seu dinheiro, temos ali uma página maravilhosa com muitas coisas e muitas ferramentas e consciências para dinheiro, por exemplo. Se você escolhe mais também para o seu corpo, ou se você realmente só escolhe facilidade em tudo na sua vida, o fundamento vai tirar você desse espaço. O que seria, na verdade, então, o fundamento? Quando um prédio vai ser construído, se requer uma fundação. Uma fundação para que ele possa ficar firme e forte e não sair do lugar. Pois é, quando você vai para um fundamento, na verdade, a gente vai desfundamentar isso. A gente vai quebrar tudo o que você está tornando tão sólido e tão rígido que não te permite mudar, que não te permite enxergar, que não te permite ter clareza para sair daquele espaço da sua vida que muitas vezes está te limitando. No curso Fundamento também, eu como uma das facilitadoras de Fundamento aqui do Brasil, a gente vai muitas vezes trazer facilitações, olhar para alguns espaços que você está se limitando, trazer muitas questões, muitas perguntas para que você possa aí acessar muito mais consciência e virar as chaves da sua vida. Hoje eu tenho vários e vários alunos que depois de um curso Fundamento mudaram toda a sua realidade financeira, sua realidade com seus negócios, com seu corpo, com seus relacionamentos, que fizeram uma transição de carreira e também começaram a ter muito mais autoestima, empoderamento, amor próprio, porque as energias do Fundamento contribuem para isso também. Muito mais do que um curso, o Fundamento realmente é um espaço de convite para uma nova vida. E eu resumo o Fundamento como realmente um convite para o salto quântico da sua vida. Se você escolhe dar um salto quântico na sua vida, não deixe de vir para um Fundamento. Então, como seria você começar a perceber o que essas duas classes, tanto o curso de barras quanto o Fundamento, podem criar para você? E se você pudesse acessar muito mais e ter muito mais da vida? E se a sua vida puder ser com muito mais facilidade? E se você puder ter muito mais alegria? Foi através de um curso de barras de arques que eu mudei toda a minha vida. E foi através de um Fundamento que eu comecei a mudar todas as áreas e realidades de cada área da minha vida. E ali eu comecei realmente a perceber que a vida era muito mais do que aquilo que as pessoas me diziam. E sim, era possível existir facilidade, era possível existir leveza, alegria e fluidez. Então, se você está em um espaço da sua vida que você não aguenta mais, que você quer dar um basta, comece a se programar, comece realmente a pedir, demandar para que você venha para um curso de barras de arques e para um curso de Fundamento. Então, o que mais é possível? Bora sair desse espaço e bora sim atualizar uma vida grandiosa que eu sei, que eu tenho certeza que você está escolhendo isso para você. Obrigado. 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 Obrigado.